O projeto aprovado garante a realização de ecocardiogramas fetais e ultrassonografias para gestantes na rede pública de saúde. O ecocardiograma avalia o coração do feto para identificar anomalias e arritmias. A ultrassonografia confirma a gravidez e calcula o tempo de gestação, além de analisar a implantação do embrião. A aprovação desse projeto trará benefícios significativos para as gestantes, fornecendo informações valiosas sobre a saúde do feto e da mãe. Na hora de indicar que a criança tem um probleminha no coração e dizer para essa mãe que esse bebê não pode nascer de parto normal, ele não pode ter esforço na hora do nascimento, a gente salva uma vida. Na hora de indicar que a presença de um cardiologista é necessária na hora do parto, a gente salva uma vida.